Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live da BCCH. Hoje a gente convidou o doutor e professor Hugo Tosi para conversar com a gente sobre nutrição animal e sobre pastagem. Vou esperar só ele entrar aqui. Por favor, professor, quando entrar, se você já tiver online minha cena, que eu vou te mandar o convite para a gente dividir tela. Lembrando que a gente deixou o box de perguntas durante a semana aberta, então a gente já recebeu algumas perguntas que vamos esclarecer durante a live. E aí, de repente, se foram surgindo alguns assuntos que vocês queiram saber também, dê uma dúvida, alguma questão, vocês podem perguntar que a gente vai responder durante a live. Vamos mandar o convite online. Já, já, ele aparece para dividir a tela. A gente já fez o teste. Olá, boa noite, professor. Boa noite, Roberta. Seja muito bem-vinda em nome da BCCH e de todos que estão conosco nessa noite. É um prazer te receber para esclarecer dúvidas e entender um pouco mais sobre esse assunto que a gente escolheu, que é um assunto bastante relevante, não só para os criadores, mas como todos envolvidos no meio equestre, né? Que é nutrição animal e pastagem. Professor, eu queria começar, enquanto a gente espera as pessoas entrarem, conversar um pouco da sua vida equestre, né? O senhor começou lá atrás e o senhor foi praticante do hipismo, fez parte da cavalaria, foi isso? Sim, eu desde criança eu sempre gostei de cavalo, sempre montei. Aos 18 anos entrei no CPOR, em São Paulo, para aprimorar a minha montada, né? E lá fiquei dois anos, participei da equipe de equitação do CPOR. Essa equipe era restrita a quatro pessoas só e a gente fazia provas com a força pública, com o exército, inclusive para a MAM, lá no Rio de Janeiro. E depois eu saí da universidade, da CPOR, fiz estágio de promoção em Pirassununga, no regimento de cavalaria, fizemos várias provas lá. E dali eu saí como oficial da reserva, da cavalaria. Depois, nessa época, eu já tinha adentrado a Exalc, em Piracicaba, no curso de Engenharia Agronômica. Lá eu montei a minha escola de equitação e durante os cinco anos que eu lá permaneci, eu dava aula para os meus colegas. Depois eu voltei para fazer o mestrado ali, continuei dando aula. Aí eu montei uma escola de equitação aqui na faculdade de Jabuticabau, onde eu lecionei durante toda a minha vida profissional. E nós participamos de concursos, inclusive meus filhos foram meus alunos, o Marcelo, o Paulo, a Glaucia, né? Aprenderam a montar e até hoje montam razoavelmente bem. E professor, na sua atividade, entre as atividades extracurricular, o senhor falou que o senhor foi juiz, né? De provas oficiais da raça BH, da raça árabe, manga larga paulista e quarto de milha. Como foi essa experiência para o senhor entrar e julgar raças diferentes e ser um juiz da raça? É, uma das disciplinas que eu lecionava aqui na universidade era exterior e julgamento de animais, que envolvia principalmente equinos e bovinos. E, então, isso aí tinha uma repercussão, né? Através dos próprios alunos e o pessoal começou a me convidar. Então, eu durante muito tempo fiz julgamento de cavalos quarto de milha, fui juiz oficial da raça árabe, da raça mangalarga paulista e também do cavalo BH. E também fazia julgamento de bovinos, fiz muitos julgamentos de bovinos no estado de São Paulo e fora no estado de São Paulo também. Professor, para a gente entrar no assunto, eu deixei por último para falar dentro das coisas para poder te apresentar para quem não conhece. O senhor é proprietário e formulador das rações de todas as espécies produzidas na AgroMix. E aí eu já estou dando o gancho para a gente começar o nosso assunto de hoje, que é nutrição animal. Me conta um pouco dessa experiência, né? Como o senhor começou a formular as rações? Qual foi a necessidade que o senhor sentiu no mercado para poder entrar neste mercado? Olha, nós montamos essa fábrica de ração, que é a AgroMix, há mais ou menos uns 36 anos já, né? E quando você entra nessa atividade, você tem que atender todas as espécies. Você não pode ficar só numa espécie, que seria o caso de equino ou de bovino, né? E isso aí foi, naturalmente, foi aumentando o espectro, né? E de umas duas décadas para cá, mais ou menos, houve o fortalecimento da produção de ração para pequenos animais, cães e gatos, né? E, posteriormente, também surgiu a necessidade de alimentar aves cruzes e, mais recentemente, de peixes. Então, hoje, as rações que nós produzimos são principalmente para cães, gatos, equinos e as outras espécies também em menor quantidade. Professor, para a manutenção do trânsito digestivo normal, o que é necessário fornecendo uma dieta de um cavalo? Bom, eu vou fazer uma pequena, uma síntese aqui das características metabólicas e fisiológicas do trato digestivo do cavalo, para a gente poder entrar depois na composição de rações, enfim, no que é mais diretamente ligado à nutrição, né? Então, o cavalo, ele tem um sistema dentário completo. Ele tem dentes incisivos no maxilar inferior e superior. Ele tem dentes premolares, molares, inclusive caninos. Um total de 40 dentes. O macho, 40 dentes. A fêmea, um pouquinho menos, porque ela não tem os dentes caninos, né? E, com isso, o cavalo consegue apreender a forragem quase que no chão. É diferente do bovino, que não tem dentes incisivos no maxilar superior. Ele tem um bordalete, fibro, fibro cartilaginoso ali. Bom, aprendido o alimento, a mastigação é muito bem feita para o cavalo. As partículas, elas ficam com 2 milímetros de diâmetro e 2 a 4 milímetros de comprimento. E a salivação também é muito intensa. O cavalo produz uma quantidade expressiva de saliva. Esse alimento é deglutido, vai para o estômago e inicia-se, então, a fase de digestão. Existe uma digestão pré-secal, que é a que compreende o estômago e o intestino delgado, nas suas três porções. E existe uma digestão pós-secal. Pois bem, nessa digestão pré-secal, você tem a sua atuação de enzimas, que são, que digerem os carboidratos, amido, açúcar. Vocês têm enzimas que digerem as proteínas e, com a elaboração de enzimas do suco entérico, do fígado, que produz a bilis, e do pânteras, que produz as enzimas proteolíticas. Então, o que acontece? Os carboidratos são intensamente digeridos nessa digestão pré-secal. E proteína e fibra, eles vão para o intestino grosso. Então, nós temos lá, o volume do estômago é muito pequeno. Ele varia de 10, 12, podendo enxergar nos animais maiores, até 20 litros. E o que acontece? Se a gente sobrecarregar o estômago com muita ração, ou fornecer uma ração embolorada, estragada, esse animal, essa substância começa a fermentar. E o cavalo, ele tem uma glândula do esôfago para o estômago, que é a cárdia. Ela é uma válvula muito forte, ela não permite a regurgitação. Então, o cavalo vai ter cólicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao fornecer alimentos concentrados para o cavalo, oferecendo quantidades pequenas, dividindo em duas ou até três refeições. E, de forma alguma, oferecer alimentos que não sejam de boa qualidade, alimentos imolorados. Bom, o digesta passa, então, do intestino delgado para o intestino grosso. Uma parte dos minerais que estão livres e alguns que são geridos já são absorvidos no intestino delgado. A outra parte vai para o intestino grosso. Lá, então, existe uma população de micro-organismos, constituída de bactérias e protozoários, que são muito eficientes na digestão da fibra, na digestão da proteína passante, e, do pouco carboidrato que sobrou, seria amido e açúcares. Pois bem, essa micro-fora micobriana, ela produz, ela libera, a partir da fibra, principalmente ácidos graxos voláteis. Como é que é composta essa fibra? A fibra, ela é composta de celulose, hemicelulose e lignina. Então, a celulose e a hemicelulose, elas podem ser digeridas. A lignina, ela funciona como um cimento no alimento, na forragem, e quanto mais lignina que tem, pior é a forragem. Então, com o envelhecimento da forragem, o teor de celulose e hemicelulose vai diminuindo, e o teor de lignina vai aumentando. Isso prejudica muito a digestibilidade. Então, lá no seco e no colo, a digestão da fibra é feita com bastante eficiência. A menos que você forneça para o cavalo uma fibra de péssima qualidade. O que é uma fibra que péssima qualidade? Um capim muito passado, um feno feito com capim passado. Esse material, ele pode chegar lá no intestino grosso e ele está muito moído, né? Por causa da mastigação bem feita. E lá no intestino grosso, ele pode sofrer uma compactação no seco. E o animal não consegue digerir isso aí. Isso pode resultar em uma cólica, e essas cólicas geralmente são fatais. Então, nós temos que tomar muito cuidado também com a qualidade da fibra. E a fibra é importante para o cavalo? A fibra é muito importante, porque ela garante o fluxo da digesta. Então, todo alimento que o animal ingere tem que ter fibra, inclusive os alimentos concentrados. Nós vamos comentar no momento posterior. Bem, dito isso, só para complementar a questão da digestão no intestino grosso, os animais vão absorver esses ácidos graxos de cadeia curta. E essa é uma fonte importante de energia. Vão absorver os minerais. E essa microbiota produz também importantes vitaminas. Conseguem sintetizar, especialmente a vitamina B12, ácido pantotênico, enfim. Vitaminas do complexo B que são importantes para a nutrição do cavalo. Nós fizemos um trabalho na universidade, e esse trabalho envolvia saber o seguinte. Foi um trabalho de doutorado do professor Coveço. O amido, que é a fonte mais importante do energético do cavalo, a gente queria saber quanto que ele é absorvido na porção pré-secal. E os resultados... Eu não sei se você consegue mostrar aquela primeira tabela minha. Espera aí, vamos lá. Eu vou sair aqui um pouquinho. Pode continuar falando, eu vou abrir. É a tabela de imagem ou a figura? Não, é a tabela de imagem. Tabela 3, né? Tabela 3, espera aí que eu vou abrir. Se quiser, na verdade, deixa eu só tentar abrir. Eu vou abrir, se quiser ir falando, eu já abro ela. A tabela 3, aqui, ó. Vamos virar a tela. Bom, de repente, se alguém quiser ter acesso a esse material, a gente depois disponibiliza, só mandar o e-mail. Essa tabela aqui, professor? Exato. Só que essas tabelas não vão ficar boas. Não vai dar para a gente comentar. Se você quiser, na verdade, eu mostro aqui pertinho, ó. E depois eu disponibilizo por e-mail. Eu vou passar, sim, com calma, para mostrar. Não, não é essa dela, não. Não é essa dela. É aquela anterior, Roberto. Essa? Bom, pode ser a figura. Vamos comentar primeiro a figura. O que acontece aí com a digestão do amido? Ele, em questão de... Esse gráfico está mostrando, no plasma do animal, a liberação de glicose em quatro tipos de rações diferentes, que foram compostas como fonte de energia. Milho, aveia, sorgo e uma mistura de milho com aveia. Então, depois de duas horas e meia, a concentração da glicose no plasma do animal, ela chega a um top e aí se mantém. Então, não tem diferença, praticamente não tem muita diferença, diferença é pequena em relação à concentração dos diferentes ingredientes. Do milho, da aveia, a mistura de aveia com milho e do sorgo, tá? A outra figura, ela mostra... É a mesma coisa, o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Mostrando a liberação de insulina, que é a substância que vai metabolizar essa glicose, né? Pois bem, esse trabalho foi feito com cavalos fistulados na região do hílio, que é a última porção do intestino delgado, tá? Então, com isso, a gente consegue saber a digestão pré-secal e pós-secal, né? Os outros nutrientes, a proteína e a fibra, elas não são bem digeridas até essa porção, tá? Depois, na sequência, você tem aí uma outra tabela que não sei se você vai conseguir mostrar. Espera aí, vamos lá. A tabela 3? A tabela 4, né? 4? Vamos na 4. Pronto. E a tabela 3, essa eu comentei agora. A tabela 4, ela tem também a digestão total. Aí, 98% do amido foi digerido nas quatro rações. A proteína que na porção pré-secal foi digerida na base de 34% até 42%, aqui ela já aparece com 69% até 77%. E a fibra também, que é mal digerida no segmento pré-secal, ela de 23% até 27%, ela vai para 51% até 59%. Então, esse trabalho foi muito interessante, porque mostrou como ocorre a digestão dessas diferentes porções, diferentes ingredientes do alimento do cavalo. Tá certo? Bom, passando agora para um outro assunto. Não sei se já colocaram alguma pergunta sobre sobre essa apresentação. Eu tenho algumas perguntas, mas vamos falando mais um pouco e daqui a pouco eu te paro e eu te interrompo e faço algumas perguntas direto. Fica tranquilo. Tá bom. Então, vamos passar agora para a questão das exigências nutricionais dos cavalos. então você tem exigências nutricionais para pôr com amando, para pôr com ano, para animais de sobriano, para éguas lactantes, para cavalos de esporte. Enfim, é só você consultar lá o NLC e a nossa bíblia e você vai ter indicação quanto de energia precisa, quanto de proteína precisa, quanto de lisina precisa, quanto de cálcio, de fósforo, enfim, de todos os nutrientes. Eu apenas separei aqui cinco nutrientes que são a energia que ela expressa, a energia digestiva que ela expressa em megacalorias por dia, aqui é tudo por dia, a proteína em gramas por dia, a lisina, o cálcio e o fósforo. esses três ingredientes em gramas por dia, né? Por exemplo, um cavalo que adulto vai ficar com 600 quilos, ele precisa de 16 quilos ou 16 megacalorias por dia. Você localizou a tabela aí? Sim. Ah, tá. Então, tem aí. Então, um cavalo de quatro meses que já está pesando 202 quilos, ele precisa de 16 megacalorias por dia, 800 gramas de proteína digestível, 34 gramas de lisina, 46 gramas de cálcio e 24 gramas de fósforo. vejam bem, um cavalo com esse peso adulto, ele nasce mais ou menos aí com 60 quilos, né? Com quatro meses, quer dizer, depois de 120 dias, ele já tem 200 quilos. Quer dizer, que em 120 dias, ele ganhou praticamente um quilo por dia, né? Ou um pouquinho mais de um quilo por dia. E essa alimentação basicamente vem do leite da égua. Quer dizer, uma égua tem que produzir 15 litros de leite por dia para que o potro ganhe um quilo por dia, tá? Aí as pessoas, mas a égua não produz 15 litros de leite. Acontece o seguinte, a câmara de armazenamento do leite da égua é muito pequena, só que o potro está mamando, numa hora mama três ou quatro vezes. então ele esgota aquilo ali e a produção de leite também é contínua. É a mesma coisa que acontece na vaca nelore, né? Ninguém tira leite de vaca nelore porque ela não dá leite. Mas se o piseiro mamar três, quatro vezes por hora, ela vai chegar a produzir 15 quilos também. Bom, então, o cavalo com 12 meses por ano já está com praticamente 400 quilos. Quer dizer, que ele ganhou em oito meses, ele ganhou mais, em oito meses são 240 dias, né? Ele ganhou por volta de 800 gramas por dia, quer dizer, já caiu um pouquinho o ganho de peso dele. Então, eu queria chamar a atenção dos criadores no seguinte aspecto, o cavalo cresce durante cinco anos. nessa primeira fase da vida dele, na fase de aleitamento, que eu gosto de que ela ocorra até aos sete ou de preferência até aos oito meses, o cavalo ganha muito peso, cresce muito. Depois dos doze meses, ele começa a crescer menos. Depois dos dois anos, a velocidade de crescimento é ainda menor. Pois bem, o cavalo tem cinco anos para crescer. Então, esse dia mesmo, o criador, amigo da gente, me ligou perguntando ao ponto que um cavalo de ano e meio e que altura que tem que ter, um cavalo de piso, da raça BH, que altura que tem que ter, meu cavalo não está crescendo. Então, o cavalo está preocupado com a altura e o peso desse cavalo numa idade intermediária. Mas o cavalo tem cinco anos para crescer. e existe um crescimento compensatório também. Vamos supor que esse animal passe por um período de estresse. Então, estava na seca, não tinha pasto bom, o criador não alimentou direito, esse cavalo não cresceu bem. Ele pode ter um crescimento compensatório que, ao longo de cinco anos, vai compensar isso aí seguramente. Pois bem, essa proteína, essa energia vem do que? Ela vem dos açúcares e do amido e das pectinas, que são componentes das forragens e dos concentrados. A proteína também, a proteína vem também desses alimentos. Agora, eu coloquei uma coluna aqui expressando a necessidade de lisina. O que é lisina? A lisina é um aminoácido essencial. Existem dez aminoácidos essenciais. E ela tem que participar de experimentos feitos nos Estados Unidos, na região da Flórida, pelo professor Ott, há duas ou três décadas atrás. Ele provou que as rações tinham que ter, os concentrados tinham que ter 0,75% de lisina. Então, na hora de elaborar as dietas dos cavalos, nós temos que procurar ingredientes que sejam ricos em lisina. Se a gente não encontrar, nós vamos ter que usar lisina sintética, porque eles afetam o crescimento dos cavalos. Depois, eu vou voltar nesse assunto aqui. Bom, na sequência, nós temos aqui cálcio e fósforo. um ponto de 12 meses, ele precisa de 45 gramas de fósforo por dia e ele precisa de 25 gramas de fósforo. Aliás, desculpe, 45 gramas de cálcio por dia e 26 gramas ou 25 gramas de fósforo por dia. é essa última coluna aí, essas duas últimas colunas. Pois bem, então, isso dá uma relação mais ou menos de cálcio e fósforo de 1,7 para 1. Quer dizer, o cálcio teria que ser 70% mais concentrado na dieta do que o fósforo. quando nós elaboramos rações com milho, farinha de soja, enfim, qualquer ser de ingrediente, nós não vamos conseguir essa relação. Por quê? Acontece que o fósforo ele é muito móvel na planta. Ele se desloca da raiz até a semente. e o cálcio não. O cálcio ele faz parte da lamela média, ele vai fazer parte das estruturas de sustentação da planta. Então, quando você usa um grão, quando você usa um milho, um sorgo, uma aveia, uma soja, um algodão, enfim, qualquer grão que você utilize para alimentação de animal, ele vai ter, seguramente, ele vai ter próximo aí de 0,80, 0,90% de fósforo e entre 0,2 e 0,3% de cálcio. Quer dizer, totalmente desbalanceado. Se o formulador não atentar para isso e não corrigir esse desbalanço, o que pode acontecer? O cavalo vai ter osteodistrofia. Então, isso aqui no estado de São Paulo é muito comum. Essas osteodistrofias são carenchada, epifisite, osteocondrose e outras. Então, carenchada, o cavalo é capaz de ficar com a cabeça desse tamanho. Por quê? A matriz óssea fica com baixa densidade, ela não consegue acumular os elementos minerais que precisa. Então, uma reação do organismo é alargar esses ossos. Então, você tem aumento da mandíbula, você tem aumento de maxilidade inferior, cavalo de carinchada, você pega aqui de maxilidade inferior, ele está quase duas ou três vezes mais grossa do que o cavalo normal. As epifisites são aumentos de volume aqui na parte interna do carco, que é o joelho do cavalo. Então, a osteocondrose se manifesta no jarete. Então, os jaretes assumem um volume fantástico. Então, vejam bem a importância da correção desses dois minerais na formulação das rações. Bom, vamos para outra etapa agora. Professor, deixa eu te interromper um minuto. A gente teve duas perguntas sobre lisina. Uma delas é se existe lisina em pó ou se as rações já vêm balanceadas com este ingrediente nutriente. Olha, existe. Eu ia comentar isso um pouquinho mais para frente, mas eu posso adiantar o seguinte. Normalmente, você não precisa lançar mão de lisina sintética para a alimentação do cavalo. Por quê? Você tem dois ingredientes que nós podemos utilizar, que são o farelo de soja e a levedura e o farelo de amendoim também, que tem uma concentração bastante alta de lisina suficiente para você fazer um bom balanceamento. Entende? Então, se você ajustar proteína com o farelo de soja ou com levedura, você vai ter uma quantidade de lisina suficiente para um bom crescimento. não precisa se preocupar com lisina sintética, mas ela existe, sim. Vocês podem acessar o comércio e vão achar tranquilamente. Eu acho que era essa de lisina. A outra, o senhor já falou, se a carência limita o crescimento do potro, já foi respondida. Exato. Então, se você quiser um crescimento normal, todo mundo quer, porque hoje, às vezes, os potros são colocados no leilão com seis meses, sete meses de idade. Então, você tem que, mesmo que se você for recriar ele, você tem que recriar ele bem. Em casos excepcionais, o animal vai ter algum problema. Então, aí você tem o crescimento compensatório, mas não procurar isso nunca. Bom, vamos falar agora quais seriam os ingredientes energéticos mais importantes do cavalo. Então, o primeiro, o primeiro que eu considero mais importante é a aveia. A aveia, o que ela tem de importante? Ela é uma fonte de amido, nós já mostramos naquele comentário interior aí da digestão do amido, ela é muito importante como fonte de amido, ela tem 10,5% de fibra. É uma fibra efetiva de boa digestibilidade. Então, praticamente é o único concentrado energético que tem fibra. Você poderia fazer uma formulação de reação para equino como fonte de energia colocando só a aveia. Ela tem outro aspecto interessante que eu considero é a densidade. A densidade de um quilo de aveia pesa a densidade da aveia é de 0,50 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer, um litro de aveia pesa 500 gramas. Um litro de milho pesa 820 gramas. Agora, se você utilizar nas fazendas, é costume utilizar o milho desintegrado com palha e sabugo. Então, você reduz essa densidade para 0,50 também. Por quê? Porque o milho desintegrado com palha e sabugo também tem 10,5% de fibra. Quer dizer, é uma forma de se resolver o problema da fibra. A fibra tem que estar presente no concentrado. Você não pode nunca formular um concentrado para cavalo com menos de 8% de fibra. Porque senão você vai ter uma paralisação da digestão no estômago e vai ter cólica. Outro ingrediente importante é o sorgo. O sorgo é importante por quê? Ele é mais barato que o mídio. Então, as empresas firmas costumam utilizar o sorgo em substituição parcial. existe uma série de experimentos com todas as espécies com a inclusão de sorgo nas dietas. Não substitui totalmente o milho. O milho é o principal alimento utilizado nas rações. Você pode fazer, você pode programar rações com milho aveia, com milho aveia e sorgo. Enfim, são esses ingredientes que têm bastante amido como fonte de energia. Todos esses ingredientes são totalmente desbalanceados. Por exemplo, pegar o caso da aveia. Ela tem 0,1% de cálcio e 0,35% de fósforo e 0,40% de lisina. Então, ela é totalmente desbalanceada em cálcio e fósforo. o milho em grão acontece a mesma coisa. Enfim, todos esses grãos vão ter essa característica. Agora, se usa muito também como alimento energético o farol de trigo. O que é o farol de trigo? Ele é um resíduo da indústria de panificação. Então, ele tem ali o germe, tem partículas do grão e a casca do trigo. E ele tem uma concentração boa de proteína. Ele tem 15,5% até 16% de proteína e tem 10% de fibra. Então, eu costumo formular muitas rações com milho, com farol de soja e com trigo. Porque o trigo ele vai garantir com a inclusão de 15% a 25%, ele vai garantir a fibra que esse concentrado precisa para ter um trânsito digestivo normal. Outro alimento que a gente pode lançar como fonte de fibra que hoje existe no mercado, não existia algumas décadas passadas porque o Brasil não produzia soja. Hoje o Brasil produz. É a casca de soja. A casca de soja tem 33% de fibra. Então, existem trabalhos publicados do professor Carlos Eduardo Furtado, lá da Universidade de Maringá, que, por sinal, foi meu orientado também, ele fez alguns trabalhos com casca de soja na dieta de cavalos com excelente resultado. Bom, por fim, vamos comentar alguma coisa do melaço. O melaço. O que é o melaço? O melaço é composto de sacarose. Sacarose. Ele é indicado na nutrição animal como paratabilizante, não como fonte de energia, embora essa sacarose pode ser metabolizada em carboidratos simples, glicose e destrose, e ser usado como fonte energética. Mas, eu queria aqui colocar a minha posição com relação ao melaço. Você raramente encontra rações preparadas na Europa e nos Estados Unidos com melaço. e no Brasil, algumas décadas passadas, se criou esse hábito de fornecer melaço. Então, o criador quer ração com melaço, entendeu? Então, seria a mesma coisa que a gente está consumindo um arroz com feijão, com açúcar, né? Todo dia, entende? Acho que o cavalo não gosta disso, a gente usa o melaço para outras espécies animais, para bovina, por exemplo, em confinamento, que dura 100 dias. Então, durante aquele período, o animal come uma ração que tem um pouco de melaço com fonte de energia. Quando um cavalo comer a vida inteira façam com melaço, que é um ingrediente que não agrega nada, eu acho um absurdo isso aí. Inclusive, existe suspeita de ulcerações no trato digestivo, existe suspeita de alteração de cartilagens articulares pelo fornecimento de melaço. Eu não posso provar nada porque eu não pesquisei isso aí. Mas, o pessoal tem que ficar atento, né? Os cavalos que eu sempre criei, os cavalos que eu crio não comem relação com o melaço. Bom, vamos falar, então, agora dos ingredientes proteicos. Então, os ingredientes proteicos o que nós temos disponíveis aí? Nós temos, em primeiro lugar, o fará de soja. Então, a soja, como eu falei anteriormente, ela começou a produzir, a ser produzida no Brasil em larga escala, acho que mais ou menos há umas duas ou três décadas, né? e antes disso, nós não tínhamos, nós tínhamos que utilizar a fará de algodão, a fará de amendoim, enfim, outros fará de que a gente tinha aqui, né? O grão de soja, ele tem uma concentração bem alta de óleo e de proteína. Ele pode ser utilizado cru na alimentação de bovinos, por exemplo, até um limite de 15%. É uma excelente fonte de energia como óleo, né? Agora, o grão de soja tem alguns fatores antinutricionais. Por exemplo, ele tem um fator goitrogênico, que significa isso aí. Ele complexa o outro, então prejudica a produção de tiroxina. Prejudica, então, o funcionamento da tiroide do cavalo. Ele tem substâncias aglutinantes que provocam aglutinação nas velocidades intestinais. Quer dizer, elas alteram a mucosa intestinal. E tem um fator antitríptico também, que é a coisa mais importante, o fator antinutricional mais importante no faro de soja, no grão de soja. Ele inibe a ação da tripicina. Então, o pâncreas, que produz a tripicina, que é uma exílio proteolítica, ele começa a sofrer um processo de hipertrofia. Chega a dobrar de tamanho para suprir a necessidade de tripicina. tudo isso é eliminado se a gente fizer um aquecimento, quer dizer, são substâncias termoláveis. Se você transformar esse grão de soja em farinha de soja, ele se transforma num alimento perfeito. Agora, por que eu toquei nesse assunto desses fatores antinutricionais? porque existem alguns produtores fazendo o farelo na própria fazenda. Eles têm a soja. Por que eu vou comprar o farelo de soja se eu tenho grão de soja que eu posso fazer na fazenda? Então, tem que ser muito bem elaborado esse processo porque se você não der a temperatura ideal, você pode não eliminar esses fatores antinutricionais. Se você der temperatura excessiva, você pode complexar a glicose com a proteína. Então, tanto uma coisa quanto a outra ficam indisponíveis para o cavalo. Bom, fora esse aspecto, o farelo de soja é o ingrediente principal na nutrição do cavalo. Ela tem em torno de 45% de proteína, tem 5,4% de fibra, tem 2,4 megacalorias por quilo de energia, tem 0,24% de cálcio e 0,53% de fósforo. Quer dizer, também ela é desbalanceada em cálcio fósforo, tá? Como os demais ingredientes das rações. E tem 3,2% de lisina. Olha a nossa vanda de lisina no farelo de soja. O farelo de algodão, 28% de proteína, tem lá um teor bom de fibra, 23% de fibra, desbalanceado, muito desbalanceado em cálcio fósforo, tem 0,88% de fósforo para 0,23% de cálcio, tá? É pobre lisina. O farelo de algodão, é importante aqui lembrar os criadores aí que usam, ele é constipante, tá? O que significa essa expressão? Ele não permite um trânsito digestivo normal. Então, se você utilizar um farelo de sorte, tem que tomar cuidado para você não ter cólicas, tá? Especialmente se o farelo de algodão for a única fonte de proteína. Então, se eu utilizar ela, utilize, utilizar ele, eu falei de algodão, utilize ele em pequenas quantidades e faça uma adaptação bem feita nesses cavalos, porque senão você pode ter problema de cólica, tá? Ele é altamente constipante. Outro ingrediente interessante, a levedura. A levedura de estilaria. Ela tem, normalmente, a levedura de mercado tem 33% de proteína. É também desbalanceada em pós-fósforo, tem energia, é pobre em fibra, mas ela tem 3,33% de lisina. Qual é a outra fonte boa de lisina aí? Nós fizemos um trabalho com uma orientada nossa, a Betina. Todos esses trabalhos que eu estou falando para vocês estão publicados, geralmente em revistas, infelizmente, em revistas do exterior, que são trabalhos de tese ou trabalhos de mestrado. Então, eu mandei para você, Roberto, uma tabela para ele pedir esse trabalho, que deve ser a tabela número 8 ou 9. Então, a pedido do criador, esse trabalho aqui foi feito lá no Horas Agromem, a pedido do proprietário, nós desenvolvemos essa pesquisa, só que a levedura dele é produzida por ele mesmo e é uma levedura extraordinária, porque apresentou um teor de proteína acima de 40%, parece que foi 43%, e apresentou um espectro de aminoácidos, não só de vizina, também muito interessante. Bom, então, nós substituímos o farolho de soja pela levedura em 0%, em 25%, em 50%, em 75% e em 100%. O que aconteceu? Então, nas linhas, na linha subsequente aí, vocês têm a concentração de lisina, de levedura nas dietas, sabe? Então, de 0 foi para 5,6%, para 11%, para 16%, para 22%. O consumo das rações foi maior quando não tinha levedura, só com soja. 5 quilos e concentrado por animal por dia. Vale lembrar que o seguinte, todas as pesquisas que a gente faz com o cavalo, a gente faz com potros, é receio desmamado. Por quê? Porque é a fase que já não tem mais interferência da mãe, porque não tem mais a lactação, e é a fase de maior resposta, é a fase que o animal responde com maior intensidade. Dá para medir melhor o efeito das dietas, né? Continuando aqui no trabalho da levedura, o quente de peso dos potros em quilos por dia, 720 gramas sem levedura, 650 com 25%, 690 com 50%, e assim foi, 760 e 730. Quer dizer, não houve, esse numerozinho que está do lado aí, mas porque não houve diferença significativa. O aumento de perímetro toráxico também não teve diferença significativa. No mês, o cavalo cresceu em torno de, aumentou o perímetro toráxico em torno de 2,5 centímetros. O crescimento em altura também sem diferença significativa, embora com a soja o aumento foi um pouquinho maior. Esse trabalho foi feito durante 114 dias e tem um aspecto muito importante que a gente tem que ressaltar. A levedura, como ela é um ingrediente muito fino, muito pulverizado, ela adere às mucosas, ela cola na mucosa bucal e provavelmente ela vai aderir nas mucosas intestinais também. Eu não sei se isso ao longo do prazo pode trazer algum prejuízo. o resultado dessa pesquisa foi que o criador interessado na pesquisa optou, como ele é produtor da levedura, optou por utilizar 50% de soja e 50% de levedura. Eu usaria um teor menor. Inclusive, eu comentei isso com ele, que eu usaria no máximo 20%. Professor, eu posso daqui a pouco fazer algumas perguntas para a gente não deixar tão para trás as perguntas que estão acontecendo? É, pode que agora vou mandar de assunto. Tá. A gente tem algumas perguntas que já foram respondidas, eu vou tentar fazer as que ainda sobraram dúvidas. Tem um Aras perguntando sobre a veia, é melhor dar ela moída ou inteira, apenas inteira? Tanto faz, como eu falei, o cavalo tem ele tem seis, tem 24 dentes pré-molares e molares, que ficam no fundo do maxilar, dos maxilares, né? E a mastigação é por movimento de lateralidade, tá? Ele transforma qualquer ingrediente em partículas muito pequenas. A gente só costuma moer o milho e o sorgo e o sorgo. Por quê? Porque tanto milho, o pericarpo desses dois grãos é muito duro, tá? Então, se você moer, fizer uma moagem, não precisa ser moeda muito fina, não, uma moagem meia grosseira, você facilita a macinação. A veia tem um grão mais mole, né? Então, acredite que você pode utilizar ela inteira ou se costuma usar muito macerada. É importante que lembrou uma coisa que é importante ressaltar. O grão de pólen que é contido tanto na veia como no milho como no sorgo que são são fontes de pólen não, de amido, desculpe. O grão de amido ele tem uma capa de proteína que é muito dura. Ela é difícil de ser rompida, tá? Então, o que que a nutrição hoje recomenda não só pra pra cavalos, recomendo os processos de floculação e de extrusão. Quando você faz a floculação que chega a temperatura de 99 graus né, sobre pressão e vapor também ou então a extrusão, o processo de extrusão, você rompe essa capa de proteína do grão de pólen, tá? E isso aqui facilita tremendamente a digestão desse amido. Pra algumas espécies como os pequenos animais, o cão e o gato, essa essa extrusão ela é essencial. Entendeu? Se você não fizer isso ele não consegue, a digestão fica em torno de 20% e 30%, ele não consegue aproveitar. Então, se você quiser melhorar a digestibilidade tanto do milho quanto do sorgo, possivelmente até da aveia, seria o processo de laminação e o processo de extrusão, tá? Agora, é muito comum os criadores de longa data eles deixam a aveia macerando. O que é o processo de maceração? É colocar na água durante 24 horas. Depois, no dia seguinte, então o grão ele sofre aquele processo de... ele incha, né? Principalmente a aveia e isso facilita bastante a mastigação e a digestão. não que melhore a digestibilidade, né? E essa água tem que ser jogada fora, né? Bom, eu esqueci de comentar aqui com vocês a questão da farinha de lisina, da farinha de linhaça, né? A farinha de linhaça é um processo, é um produto, um subproduto da industrialização da linhaça, ela tem 35% de proteína, ela tem 9% de fibra, ela é pobre em proteína, também desbalanceada em falso fóssil. E a linhaça se usa muito usar, ali você vê o pessoal utilizando um punhado de linhaça e por quê? Qual é o motivo de se usar linhaça, né? Ela tem substâncias que são, favorecem a digestão. E, então, é interessante a gente utilizar um pouquinho de linhaça. Agora, não pode exceder, muito cuidado com a, porque ela tem um princípio antinutricional. Esses princípios antinutricionais aparecem nos grãos, aparecem nas forragens. Essa substância chama-se lina marina e essa substância é tóxica, tá? Então, a gente tem pessoas hoje consumindo, inclusive, a linhaça, né? Cuidado com essa substância tóxica, não pode comer, comer muito, não pode fornecer muito para os cavalos, não. Porções pequenas, porções que caem numa mão, entendeu? Mais que isso, aqui da linhaça, do grão de linhaça, não precisa ser farinha, não. É suficiente para fazer essa melhoria na digestão do cavalo. Professor, deixa eu te interromper uma vez, no comecinho da nossa live, uma pessoa mandou uma pergunta, que até ficou um pouco para trás, quando o senhor estava falando ainda do milho, sobre o grão de milho. É melhor grão inteiro ou processado? Se faz alguma diferença na hora da digestão? É, parece que eu já respondi essa... Não é só sobre a digestão, né? Se você fornecer o grão inteiro, vão aparecer muitos grãos inteiros nas fezes, isso significa que não foi digerido. Não foi aproveitamento. Então, você quebra esse grão, você faz uma moagem não muito completa, uma moagem grosseira, você facilita a digestão, né? Ou então, você faz aqueles procedimentos que eu já falei, que seria a extrusão e... Enfim, já comentamos esse assunto anteriormente, né? Tá. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta sobre esse assunto, só para a gente, quando a gente mudar, não deixar para trás. Tem uma Barão Horse perguntando sobre recomendações nutricionais para um cavalo que tenha gastrite. O que é recomendado? eu vou deixar essa pergunta para os meus colegas médicos veterinários responderem, tá? Eu sou engenheiro agrônomo, então, aí já, esse já é um problema clínico, né? Eu conheço alguma coisa, mas não costumo me envolver nisso aí. Eu tenho excelentes amigos, inclusive, essa semana você conversou com um deles, que são habilitados para responder esse tipo de pergunta. Então, eu vou me reservar o direito. Vamos para a próxima aqui. Óleo de linhaça, também tem lina marina? Óleo de linhaça? Óleo de linhaça? Em quatro patas que está perguntando. Geralmente, no processamento desses grãos, tanto da soja, como do algodão, como da linhaça, existe um processo de aquecimento, tá? Então, existe uma extração que é química, mas também envolve um processo de aquecimento. Esse processo de aquecimento visa eliminar essas substâncias tóxicas. E o processamento químico visa extrair o máximo possível. Tanto que o faralho de soja, o faralho de algodão, o faralho de amendoim, que é outro que eu preciso comentar também com vocês, eles têm, no máximo, um por cento de óleo, né? Seria interessante que tivesse um teor um pouquinho maior, né? Até aí, três, quatro, cinco por cento, o diátero-cavalo se enriquece com essa inclusão de óleo, né? Bom, voltando um pouquinho aí atrás a respeito dos ingredientes proteicos, eu não comentei ainda sobre o faralho de amendoim, né? O faralho de amendoim, ele tem uma concentração de proteína bem alta, chega a 49%, só que vocês tomem cuidado porque o amendoim costuma ter uma toxina, que é a, olha, fugiu o nome da toxina agora, e então essa toxina aí ela, os produtores costumam medir para ver se não tem essa toxina e ela é cumulativa, ela é cumulativa no fúgato, sabe? Então, não só os animais que consorcem... É a aflactoxina? Afrotoxina, obrigado pela lembrança. Então, a afrotoxina, ela está presente não só no faralho, mas também no amendoim. abrindo aqui um... Contando uma pequena história, conversando com o meu irmão, que ele joga basquete lá com os companheiros dele lá no Clube Pinheiros, em São Paulo, e depois do jogo eles se iram para tomar um um chopinho e comem todo domingo eles comem amendoim. E um dia eu estava presente lá e eu falei para eles, vocês tomem cuidado com a afrotoxina nesse amendoim que ela vai se acumulando no seu fígado, entendeu? Ela é cumulativa, ela não é metabolizada. Então, se o camarada quer utilizar o faralho-godão, ele pode utilizar, mas exige que o fornecedor apresente análise de baixo teor de afrotoxina. Sempre um pouquinho vai ter, mas tem teor que são prejudiciais que podem provocar lesões no fígado e até a morte dos animais. Bom, eu acho que esse assunto aqui de concentrado, a gente está encerrando, vamos passar para as pastagens, né? falar pelo menos uns 40 minutos, ou 30 minutos. É, não, está uma hora já. Uma hora já? Tá louco. Bom, vamos falar de hoje, né? Antigamente se usou capim pangola, se usou muito picuio, se usou capim rodes, né? Esses capim praticamente eram capim de alto valor nutritivo, muito interessante para a alimentação de cavalos. Nas décadas de 70, 80, 90, os pastos eram feitos com suane bermuda, costal bermuda, que são cultivares de sinodum que existiam na época. Até então tinha aparecido neocosticross, neocifton, neogibes, né? E eram capim muito nutritivos, né? Hoje o que nós temos? Hoje nós temos cultivares originários que são todos sinodum, né? Nós temos o capim costicross, ele vai servir tanto para pastejo, como para produção de feno, como para produção de pré-secados, né? Nós temos então o capim costicross, todos eles, todas esses cultivares foram feitos através de hibridações na Georgia, aqui nos Estados Unidos, ou na África Ocidental, tá? E de lá eles vieram aqui para o Brasil, mas esses sinodos, eles existem no continente americano, eles existem desde a Pateagônia até lá no Canadá. Então, aquela grama seda, tudo isso é sinodo, né? Então, o capim costicross, ele é muito importante na alimentação do cavalo. Outro capim muito importante é o é o o tifto, né? O tifto 85. O tifto 85, ele é originário do sinodo nefluens com o cruzamento do tifto 88. Esse tifto 88 foi o primeiro a ser produzido aqui no Brasil. Ele apresenta talos roxos, inflorescência roxa, e ele cresce mais ou menos aos 80, 90 centímetros. Só que ele é imparatável, ela não gosta de comer. Infelizmente, ele está infestando muitos aros, inclusive o meu. Lá está um problema seríssimo esse tifto 68. você tem que passar o tifto tem que passar lá um tifto que mate ele e formar novamente o capim que seja mais adequado. Bom, então, o tifto 85, ele tem uma relação folha-caule excepcional. O que é a relação folha-caule? É mais folha do que caule. O que interessa a planta folha-geira é a folha, ela tem mais nutrientes do que o caule. Então, o que o cavalo começa a comer? Ele vai comendo primeiras folhas. Depois, se não tiver comida, começa a comer um pouco da fluorescência e um pouco do caule. Tanto o costicross como o tifto são estoloníferos, eles lançam estolão, você pode plantar ele a dois metros que ele vai formar tranquilamente. Agora, tem uma diferença fundamental aqui, o tifto é rizomatoso e o costicross não é rizomatoso. O que é o rizoma? O rizoma é um tolo subterrâneo. Esse rizoma armazena nutrientes. Então, ele é favorável para uma rebrota rápida. Mas, infelizmente, no caso do tifto, o costicross não tem rizoma, ele não é rizomatoso, ele só tem estolão. O que é importante mencionar a respeito do tifto e do costicross? O tifto, na época da seca, nessa época que nós estamos entrando, ele seca completamente e o costicross não. O costicross ainda dá uma rebrota bastante satisfatória, a menos que exista irrigação. Outro capim que eu gosto muito, que eu acho que no meu entender é o preferido, tanto para pastejo como para afinação, é o gibbs. O gibbs, o que ele tem de importante? Ele vegeta bem no inverno e ele é altamente palatável. Então, hoje, o que é recomendado para as pastagens são esses três cultivares de sinodon. O costicross, o tifto 85 e o guites. Agora, para a formação e manejo, vamos comentar rapidamente sobre isso. Então, esses solos têm que ser bem preparados. Nós temos solo no estado de São Paulo, que tem uma variação de fertilidade muito grande, mas todos eles precisam de calagem, precisam de fosfatagem e, às vezes, correções de potássio, de fósforo. Então, essa calagem serve para aumentar a saturação. Você vai trabalhar sempre com uma saturação acima de 60%. Então, para isso aqui, precisa de um engenheiro agrônomo especializado em formação de pastagem. Com relação ao manejo, a gente tem que adotar, de preferência, um manejo ou um passeio rotativo. Os animais permanecem dois a três dias num pasto e vão para um outro para comer só folhas. Ele vai fazendo uma rotação. Rotatividade. Exatamente. Então, pastoreio contínuo, muita gente usa, às vezes, não tem muitas subdivisões na fazenda. tem que usar o passeio contínuo. Aí, o animal fica um pouco prejudicado, porque ele vai ser obrigado a comer um pouco de folha, um pouco de talo, e ele vai prejudicar a pastagem. Como o cavalo tem os incisivos muito atuantes, ele consegue comer bem baixo, ele vai prejudicar a pastagem. De qualquer forma, quando a gente retira esses animais, tem que ter uma adubação. Quer dizer, se já fizer uma calagem, se fizer uma fosfatagem, a gessagem, pode ser feita também fosfatagem, potassagem, tudo depende da análise de solo. Mas, o que eu gosto de fazer, feita a implantação da pastagem, todo ano repetir com um pouco de calagem, um pouco de gessagem. e as adubações NPK, toda vez que retira os animais, durante o período de verão, que iria de outubro até fevereiro, às vezes março, retirou, o animal faz uma adubação completa de hidrogênio, fósforo e potássio. hoje em dia nós estamos utilizando inclusive microelementos. Então, se você fizer uma análise foliar, você vai verificar que existe deficiência de zinco, existe deficiência de cobre, existe deficiência de manganês e existe deficiência de molibdênio e mais um elemento que não fugiu agora. Bom, então, cobre, zinco, boro, cobre e manganês, seriam esses cinco, né? E molibdênio também. E essas adubações de microelementos, elas podem ser via foliar, no caso do boro e do zinco, elas podem servir a solo também, dependendo da necessidade de mais ou menos forragem. Então, você vai ter uma forragem maravilhosa durante todo o verão. Você pode inclusive lançar mão de fertilizantes orgânicos, eu indicaria o estervo de galinha na quantidade de cinco a dez toneladas por alquilio, que é uma bela de uma adubação. Essas adubações orgânicas, esse adubo orgânico, ele tem todos esses elementos minerais que eu falei e ela tem uma vantagem de, durante muitos anos, ela dar uma resposta. Existem experimentos feitos com outras culturas, não com pastagem, mas com café, por exemplo, que até quinze anos uma adubação boa feita com adubos orgânicos, ela ainda estava a resposta. Outros capim que poderiam ser utilizados, os pânicos. Os pânicos hoje, a Embrapa está lançando diversas cultivares que eu ainda não testei, não tenho conhecimento. Eu usei o Tanzânia com bom resultado, o Tanzânia pode utilizar tranquilamente o próprio Colonial, se bem que o Colonial tem uma lâmina muito cortante, sabe? Eu tive o caso de uma égua que dilacerou toda a boca aqui na comissora labial, porque ao cortar a lâmina de Tanzânia, ela puxava e essa lâmina cortante cortou a boca da égua dos dois lados, sabe? Agora, o que não deve ser utilizado é o Aruana. O Aruana é um tipo, é um pânico também, de pequeno poste, alguns criadores andaram, ele tem, eu não sei dizer para vocês porque eu não fiz análise, se é problema de oxalato ou se é problema de relação com ocio-fóssor, né? Existem vários capins que provocam osteodistrofias, um deles é o capim colonial, tá? Outro deles, vamos falar aqui nas braquiárias, a braquiária múltica, que é o capim angolo, o capim, no norte do país é conhecido como capim bengo, inclusive, essa doença carinchada é conhecida como doença do capim bengo, né? Então, muito cuidado com esse, no Vale do Paraíba tem muito, tem muito capim angola, inclusive existe agora um cruzamento do angola com o tênel elétrico, que é o tangola, ele é muito palatável, os cavalos gostam de comer isso aí, tanto o angola como o tangola, os cavalos gostam de comer muito, mas eles podem provocar carinchada, entendeu? Então, eles provocam esse tipo de estrofia. Outro capim que não é recomendado é a cetária, né? A cetária, ela é muito rica em oxalato, então os oxalatos, o axitoxalo complexa cálcio, um reixto animal absorveu o cálcio que está ali transitando no trato digestivo, então deve ser evitado. Agora, os criadores que estão no cerrado arenoso, como é que eles vão fazer? Esses, esses cultivais aqui de finódromo, eles não vão bem naquelas, nesse tipo de solo, né? Não tem jeito de formar. Você consegue formar ali em braquiária, e, às vezes, você consegue formar o andropógo, né? Que os cavalos comem. Com braquiária, a única solução seria o midícola. E o andropógo, agora, se plantar o midícola, toma cuidado com a suplementação mineral, tá? Professor, posso te interromper um pouquinho? A gente está com duas perguntas sobre pasto, uma delas é o Dijokoski perguntando, professor, aqui do sul, a aveia e o azevem são pastos muito bons para o plantio no inverno. Qual a sua opinião desse tipo de pastagem? Olha, o estado do Rio do Sul, até tem um ex-aluno meu aí, na Universidade de Santa Maria, o nome dele é Paulo, esse camarada aí é top em pastagem, eu aconselho procurar ele, tá? Mas vamos lá, né? A experiência que eu tenho com aveia, como eu pesquisei muito com silagem, eu tenho muitos, para você terem uma ideia, eu tenho tese de mestrado, livre docência e doutoramento com silagem de capim, sabe? Então, eu fiz silagem com várias leguminosas, eu fiz com aveia e quando a gente cortava aveia para estudar a silagem dela, eu tentei fornecer para os cavalos, tanto ela verde como ela murcha, os cavalos não comiam aveia. Escrevi uma live aí de um outro pesquisador, não lembro quem que era, camarada disse que usava lá e tal, mas eu não tive sucesso com fornecimento de aveia. Agora, o Azevém, o Azevém eu ia tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente, eu vou deixar para falar depois, tá? Bom, então, eu vou voltar no meu assunto que era pastagem, eu vou voltar no Azevém depois. Com relação às pastagens, elas são estacionais, você tem mais ou menos 75% delas produzindo no verão e de 20% a 25% produzindo no inverno. O que o camarada vai fazer para alimentar esses animais? Porque, em função da necessidade de fibra, eu esqueci de falar aqui, a necessidade de matéria seca de um cavalo, um cavalo adulto, por exemplo, cheio de 2% do peso vivo, um cavalo de 500 quilos vai comer 10 quilos de matéria seca, de alimento seco. A metade disso pode ser concentrada, a outra metade é volumoso. O cavalo não dispensa essa condição, tá? 50% da dieta do cavalo tem que ser volumoso. Então, como é que eu faço agora na época da seca se eu não tenho mais capim? Eu tenho que lançar uma alternativa. Quais são as alternativas? As capineiras, capineiras de capim e elefante. Inclusive, a Embrapa lançou agora um cultivar que é altamente produtivo, né? Mas ela, a capineira também vai respeitar essa lega, ela produz 80% no verão e 20% no inverno. As legumineiras, o que são legumineiras? Você planta uma leguminosa. Então, umas que eu que eu usei e que eu indico para os criadores é o lab-lab. O lab-lab, ele pode ser cortado e pode ser também comido no pasto, tá? É uma excelente fonte de volumoso para o cavalo, mas só que ele vai pegar alguns meses no início do inverno, né? Seria março, abril, maio, aí ela começa já a ter a sua selenidade, né? Então, não dá mais para aproveitar. Outro seria o guandu. O guandu também, para corte direto ou para consumo de folha, é altamente indicado, tá? Existem outras leguminosas? Essas duas aqui, eu tive experiência pessoal, entendeu? Eu usei. Existem outras, que nem a bucuna, que nem o feijão de porco, que nem o kudzu, parecem ser interessantes, também podem ser utilizadas, mas eu não tenho experiência pessoal com esses. Agora, o que não deve ser consumido são as crotalárias, a crotalária também é uma leguminosa. Tanto a expectável como a juncia, hoje aqui no estado de São Paulo, são largamente plantadas para melhorar o solo dos canaviais. O pessoal planta muito as crotalárias. Só que ela tem um alcalóide que é tóxico, tá? Então, cuidado com isso aí. Ah, cabe lembrar aqui outra, já que eu falei em tóxico, vamos colocar agora, senão depois eu esqueço. Cuidado com o sorgo. O sorgo novo, você pode plantar ele para produzir silagem de sorgo, é um excelente alimento. Mas o sorgo novo, até um certo pote aí, de 30, 40 centímetros, ele tem glicosídeos cianogênicos. Esse glicosídeos cianogênicos se transformam em ácido cianítrico, e é uma substância fatal, pode provocar no coração infarte, né? Então, e mata mesmo, cavalo comeu, não só cavalo, bovino também, comeu sorgo novo e vai morrer. Outra espécie folagênica que eu deixei de mencionar que tem esses glicosídeos cianogênicos também é o capim estrela, que é o sinóide, também é um sinóide, o sinóide um plectossáquio, né? Inclusive, o cosicross também tem um pouco desses glicosídeos cianogênicos, mas não chega a ser tóxico, tá? Agora, o capim estrela causou mortalidade de algum, acho que umas duas décadas atrás, um criador ali de Arasatuba, criador de quadrimilha, perdeu muitos cavalos em cima de capim estrela por causa desses glicosídeos cianogênicos. Então, eles estão presentes no sorgo e estão presentes no capim estrela, tá? Bom, voltando aqui as alternativas, né? Legumineira, capineira, afinação. Então, se no Brasil se produzia e se vendia muito feno de rodes, é um excelente capim para essa finalidade. Hoje, os sinóideos, tanto o cosicross como o Gibbs, como o Tifto, tomaram conta da produção de feno, né? Eles têm alta palatabilidade, têm bom valor nutritivo, a produção é estacional, é de setembro a março e ele pode ser produzido a cada 25 dias, você pode fazer um corte. Feito o corte, aduba. Agora, se você quiser produzir no inverno, você tem que fazer irrigação. Agora, durante o inverno, o período de crescimento dessas plantas é de mais ou menos 70 dias. além da irrigação, você conta com outro fator desfavorável aí, que com temperaturas inferiores a 15 graus e superiores a 35 graus, a planta para de crescer, ela não cresce. Então, às vezes, você está... É por isso que alguns experimentos de irrigação não dão resultado. O camarada está fazendo o suporte de água necessário, que é mais ou menos de 120 miligramas, 120 metros cúbicos por hectare por mês, né? Mas ele não pode controlar nem a temperatura abaixo de 15 graus e nem a temperatura acima de 35 graus, tá? Agora, eu vou voltar no Zé Vem. O Zé Vem, ele é aqui no estado de São Paulo, você pode cultivar ele com prantil aí no final de fevereiro com mês de março. Mas ele é estacional, ele vai durar até o fim de setembro. Então, e a produção é baixa. Enquanto que o Sinodem produz aí 10, 12 toneladas até 15 toneladas sem irrigação e até 20, 25 toneladas por hectare com irrigação, o Zé Vem produz em torno de 5, 6 mil quilos por hectare por ano, entendeu? Só que os europeus eles fazem feno e reelege só com o Zé Vem. Ele é o capim mais nutritivo, a palatabilidade dele é insuperável. Eu tive uma experiência colocando feno de costas e coroas verde num canto da baia e a Zé Vem no outro, a Zé Vem seco no outro canto da baia os cavalos só comiam a Zé Vem. E por que que eu produzi a Zé Vem seco? Acontece que a primeira vez que eu plantei eu plantei ele no meio dos carregadores de milho onde rodava o rolo de irrigação porque tem que ser irrigado. Você planta ele em fevereiro, março. Se você não fizer irrigação não vai produzir nada aqui no estado de São Paulo. Então, como eu plantei ele no meio do milho olha o que eu cortava ele demorava sete a dez dias pra secar. Aí virava uma palha, né? Mas eu enfardei trouxe pros meus cavalos e o resultado foi esse, foi fantástico, entendeu? Porque eu via lá na Europa o pessoal faz dois cortes no Zé Vem por ano e deixa ele ficar com um metro de altura, entendeu? Fazer um capim totalmente passado porque é absurdo, né? E os cavalos comiam aquilo ali com uma uma voracidade tremenda. então quem puder plantar azeizem existem as firmas vendedoras de semente aqui de Ribeirão Preto Arassatuba elas tem a semente aqui de Piracicaba tá? Eu só procuro na internet vocês vão achar. É uma alternativa super interessante levando em conta que a produção é baixa mas o valor nutritivo é elevadíssimo. bom além do ferns você pode produzir o reilejo ou os pré-secados como o pessoal costuma costuma falar comentar aqui, né? Os pré-secados são uma interessante para quem produz é muito interessante porque você dá lá um dia de sol e tá elaborando o produto, né? Você tá confeccionando ele. agora os pré-secados eles podem como eles têm um teor de umidade em torno aí de 50 40 ou 50% mais ou menos e 60 de 50 a 60% de madeira seca eles podem eles podem sofrer um processo de emboloramento e esse processo de emboloramento ele é fatal tá o ano passado qualquer furinho que tenha no emplastificamento aquele material lá é vendido e os 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 fardos são grandes, né? desculpe eles podem ser rompidos qualquer buraquinho que tenha se o tratador não perceber percebe aquilo ali embolora produz fungos com toxinas essas toxinas são fatais então aqui na região de Orlândia e Franco ano passado morreram vários cavalos consumindo renegem embolorado tá nem o proprietário nem o o tratador perceberam então tomar muito cuidado agora como alimento é o alimento perfeito bastante complicado agora vamos passar para as silagens e talvez encerrar esse meu bate-papo aqui que eu já tô vendo muito tempo tem duas perguntinhas só não e pior que tem algumas perguntas mas o senhor já tá respondendo sem eu fazer vamos entrar então nesses tipos de silagens daí eu faço as três perguntinhas que ainda tem aqui que acho que não foram respondidas tá bom bom como eu falei anteriormente eu fiz bastante pesquisa com com silagens de capim de leguminosas e de milho e soro né o que que é uma silagem né então a planta ela tem proteína tem amido e ela tem carboidratos solúveis que são glicose e destrose tá e tem em geral 1% só de sacarose mas elas chegam a ter 5, 6% de glicose 5, 6% de glicose de destrose né são dois monossacarídeos esses dois monossacarídeos quando você faz a encilagem você pica o material em partículas de meia polegada e faz uma compactação pra eliminar todo o ar que o ar é é o inimigo número 1 tanto da da silagem como do relejo dos pré-secados né e esse açúcar ele é atacado por bactérias láticas que transformam esses açúcares esses monossacarídeos em ácido lático o ácido lático derruba o pH a 3, 8, 4 4, 2 e esse material se mantém estável durante meses durante meses durante meses professor a conexão está um pouco ruim eu não estou mais escutando alguém também está com problema como que está aí a conexão de vocês a minha travou a minha também travou vamos ver se volta ele está falando de tipos de silagens mas travou aqui pra mim não sei se a conexão dele vai voltar ou não professor o professor está me escutando a conexão dele saiu eu vou tentar chamar ele de novo era só um pouquinho só pra gente poder encerrar eu vou chamar de novo o professor só um pouquinho peraí vamos ver se a gente consegue nova conexão aqui ó vamos ver se a gente consegue só pra gente encerrar o assunto tadinho sem voz professor oi agora estamos de volta estamos de volta posso continuar pode pode sim pra gente encerrar desculpa usar tanto o seu tempo só pra gente encerrar esse assunto e aí a gente já se despede bom pra não se alongar muito na questão da silagem porque a gente poderia até falar durante uma hora sobre esse assunto aqui o milho e os rolos são duas substâncias são dois dois volumosos que tem um teor de açúcares solúveis né em torno de 15% então eles sempre dão uma boa silagem e eles têm o que a planta de milho tem ela tem em torno de 25% de fibra que é o teor de fibra que tem um bom capim tá então eu não consegui entender porque que o pessoal não utilizava a silagem pra alimentação de cavalo eu comecei a fazer experimentos sobre isso aí isso já na década de 70 mais ou menos nós começamos a alimentar os cavalos da Unesp e até hoje eles comem silagem de milho à vontade e nunca teve um problema bom e além disso a planta de milho ela tem 18% de grão tá então alguns algumas pessoas alguns técnicos aí estão questionando não mas a silagem provoca laminite porque tem muito grão veja bem se o cavalo comer 50% volumoso em silagem que daria 5 quilos de matéria seca com 18% de grão vai dar 1 quilo de grão por dia isso não pode provocar laminite de jeito nenhum entende tá bom então nós fizemos um trabalho que foi até uma tese de mestrado do doutor José Felipe de Sousa Leão lá em Colina ele foi me orientado nós comparamos a silagem de milho com o feno de alfafa com o feno de cross cross com o capim elefante e fornecemos para esses potos em crescimento uma dieta de concentrado básica que era igual para todos qual foi o resultado dessa pesquisa tanto o capim elefante moído como a silagem de milho como a silagem de soja proporcionaram um ganho de peso um crescimento em altura um crescimento em perímetro toráctico e um crescimento em diante de canela e do joelho normais só que alfafa teve algo mais tá então se o criador tiver interessado em produzir cavalos que tenham mais canela mais perímetro toráctico um crescimento maior em altura um crescimento maior em perímetro de joelho ele pode lançar a mão de um crescimento de olfato de boa qualidade em detrimento de todos esses outros volumosos mas para categorias que não são tão exigentes como as éguas de lactação como os cavalos já de mais de dois anos que estão sendo criados nos aras evidentemente que ninguém vai usar a silagem em hípicas fica muito difícil esse manuseio mas é altamente recomendado utilizar a silagem de milho porque ela produz milho produz 40 toneladas de massa verde por hectare pode chegar até 50 toneladas dá para alimentar durante todas as águas não existe restrição você pode dar vontade eu faço um pouquinho de restrição por causa de de dificuldade para obter o alimento sabe que eu produzo um lugar e transporto para outro então eu faço restrição eu forneço para uma ego de cria em torno de 15 quilos por dia que vai dar uma quantidade bem expressiva de matéria seca e resolve meu problema então durante todo o período de inverno eu trato meus animais venho tratando meus animais de longa data com silagem nunca tive nenhum problema de cólica tem médicos veterinários que estão preocupados com cólica não existe essa preocupação tanto que os europeus utilizam lá na iguada deles utilizam essa essa silagem de milho à vontade os criadores europeus tem criadores pequenos lá que são criadores de são produtores de leite eles tem lá 40, 50, 100 vacas e criam 4, 5 éguas por ano essas éguas comem junto com as vacas comem silagem não tem problema nenhum agora para os potros se eu quiser fornecer um pouquinho de feno de alface eu acho que seria a indicação mais acertada eu acho que eu termino por aqui Roberto professor eu tenho uma pergunta que eles mandaram aqui quais as características de uma boa forrageira quais são as principais características é bom que ela seja palatável que ela seja produtiva o capim tem que produzir pelo menos 8, 10 toneladas de matéria seca por ano que corresponde a 40 ou 50 toneladas de matéria verde por hectare por ano tá e como os capim eles eles adentram muito ao par seria recomendável esses capim que são de por de baixo como os sinodos por exemplo que são os cloníferos porque esses capim o capim tem um ponto de crescimento tá você pega um capim elefante por exemplo o ponto de crescimento dele está lá em cima né você pega um pânico um bombaça que é um tipo de pânico muito no adjetivo ele tem um ponto de crescimento aí acima de 80 centímetros entendeu e pra baixo é o talo né se o cavalo comer esse ponto de crescimento esse capim aí vai ter que ter uma brotação lateral que demora muito isso já não acontece com esses capim que a gente esteve comentando aqui que são os estoloníferos eles tem os pontos de crescimento bem baixos tá inclusive até alguns saindo do próprio risoma então essa característica é muito importante então produção palatabilidade a estacionalidade de produção a gente não pode evitar né todos eles tem então seria isso aí e pra gente encerrar tinha uma pergunta aqui que fala qual é o método mais eficiente pra conseguir minimizar as perdas de silagem se existe né esse método é olha o a silagem de milho de sorgo quando elas tem um teor muito alto de 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 carboidratos solúveis de glicose e de estrose a fermentação é maravilhosa tá então se o camarada fizer uma boa computação se o camarada em silhos trincheiras né hoje você recomenda muito o silho trincheira não o silho de cobertura porque o silho de cobertura a parte lateral fica muito exposta tem muito emboloramento tá sempre cobrir direito cercar o alambrado pra que não entre cachorro pra furar a lona essa silagem não vai embolorar entendeu e mesmo quando ela embolora a silagem que é feita hoje se comercializa muitos silagens de milho em saco plástico saco aí de 40 50 quilos né qualquer furinho que tenha embolora em volta esse silagem embolorada ela pode ser retirada e jogada fora tá isso já não acontece nos pré-secados entendeu porque os pré-secados você não consegue enxergar isso aí às vezes ele tá infiltrado lá no meio e você não vê então tomar muito cuidado com isso eu esqueci de falar uma coisa sobre a silagem agora não tô lembrando uma silagem de boa qualidade ela tem que ter uma coloração esverdeada tá ela tem que ter o cheiro de fruta se você colocar na boca você vai sentir um gostinho ácido do ácido lático tá creio que nem um um limãozinho um gostinho de limão diluído só que eu não recomendo muito isso porque os os ratos costumam transitar muito nas silagens porque a hora que você for fazer esse teste o cheiro tá aberto já né e os ratos são transmissores de leptospirose né então esse teste da boca é bom não fazer só olha se ela tá com cheiro agradável se ela não tem bolor e se ela tem uma cor verde bem bem sugestiva né quando a silagem não pressa quando você faz silagem de capim todos os capim tem baixo teor de carboidratos sabe elas dão silagens acéticas né aí você é obrigado a colocar um uma substância para estimular a fermentação inoculante né você é obrigado a colocar também inoculante na cana de açúcar agora no milho vejam bem as empresas fabricantes de inoculante se você ligar hoje em qualquer cooperativa aí não precisa colocar a planta de milho a planta de soro você bem enfático não precisa de inoculante ela tem condições de uma boa fermentação sem inoculante tá não vai gastar esse dinheiro à toa não precisa agora os capim sim os capim e a cana de açúcar precisam de inoculante às vezes precisa colocar alguma outra substância polpa cítrica melasso né o melasso ele 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 melhora bem a qualidade da fermentação né mas isso em capim em milho em soro nada disso bom professor eu queria agradecer o senhor está com a gente nessa noite eu acho que foi extremamente esclarecedor eu acho que algumas perguntas não foram a gente acabou não repetindo porque o senhor no seu texto mesmo acabou tirando as dúvidas mas gente quem tiver com alguma dúvida o Instagram do doutor Hugo Tosi é Hugo Tosi depois vocês mandam no inbox dele para ver se de repente ele tem uma disponibilidade de responder lembrando a todo mundo que essa live foi gravada e vai ficar disponível no IGTV da ABCCH e no YouTube da ABCCH hoje ou amanhã a gente já coloca esse link disponível também lembrando para todo mundo que aquelas tabelas do início da live sobre a nutrição já estão disponíveis no site da ABCCH em comunicados queria também agradecer a Ana que esteve com a gente o tempo todo e ela respondeu bastante das perguntas e todo mundo que interagiu eu estou vendo que teve bastante interação durante a nossa live e muitas pessoas aqui acabaram trocando informação eu acho isso que é bastante válido e agradecer mais uma vez em nome da ABCCH professor pela sua disponibilidade de tempo e por todo o conhecimento que o senhor nos passou essa noite eu peço desculpa porque a parte de mineral por exemplo eu praticamente não abordei porque para falar de mineral eu gastaria quase que uma hora tem aspectos de fontes aspectos de concentração dos nutrientes tem o aspecto da biodisponibilidade isso é um assunto muito amplo então não daria para mim ter colocado falar muito sobre isso vai ficar para uma outra oportunidade com certeza a gente vai ter outra oportunidade a gente faz uns temas mais específicos eu desejo boa noite a todos agradecer mais uma vez a tua presença e a presença de todos pelo jeito tem bastante alunos ex-alunos pessoas que foram orientadas pelo senhor durante essa noite tem bastante gente aqui te mandando um abraço depois eu te disponibilizo o link para se a gente conseguir um contato com as pessoas que estavam aqui às vezes são pessoas que o senhor já perdeu o contato mas obrigada por todos até a próxima lembrando que no dia 27 agora deste mês a gente tem uma live com a doutora Solange Micael falando sobre fisioterapia de kinésio tape em potros a partir de amanhã a gente já faz a divulgação dessa nova live no Instagram da BCCH até a próxima gente boa noite boa noite boa noite